www.iguatu.net, mais informação para formar a sua opinião A equipe da TViguatu.net esteve no distrito de Sassurana, onde fica localizado o Açú de Trussul, nesta terça-feira dia 26. No local, podemos acompanhar o nível de sua capacidade e a expectativa de todos que moram por ali. Através do repórter Alex Santana, conversamos com o responsável pelo acompanhamento do nível das águas. Amigos internautas do portal de noticiasiguatu.net, esta é a marca do Açú de Trussul pegando muita água, de estar faltando agora 50 centímetros ao meio-dia desta terça-feira dia 26 de abril. A água terá que fazer esse percurso aqui, esse nível dessa água, que você está vendo aí agora, essa lâmina, ela terá que fazer esse percurso aqui, tá certo? E alcançar essa régua aqui, isso tudo pode acontecer há poucos dias aqui no Açú de Trussul, para que ele possa sangrar. Em 2004, o nível de sangria do Açú de Trussul chegou aqui, 78 centímetros, como está marcado pelo nosso amigo Sr. Hidalino. Rapidamente, está pegando muita água o Trussul, né? Tá. Os rios que jogam aqui são os quais, Sr. Hidalino? É, Trussul e Areré. O Trussul e Areré. E está pegando água, há muito tempo o senhor não via, né? Há muito tempo, só em 2004 foi que ele pegou água com essa proporção que ele está pegando agora. E o senhor observa que a sangria acontecendo, uma grande festa vai ser aqui na região, né? Com certeza, né? É, para a região é uma satisfação para todo mundo olhar o Trussul sangrando. O senhor, há quanto tempo que faz aqui o monitoramento dessas águas aqui do Trussul? É, eu passo essa informação, comecei passando para a Cogéia. Desde 2004 até hoje estou passando agora para a Fonseca. Estou...